É amanhã, galerinha, sim, 11 de outubro, na quarta-feira, a gente finalmente vai estar recebendo a nova ilha do Mais Game Monsters. Galera, eu estou muito animado pra gente ver como que vai ser essa ilha. E como a gente sabe que amanhã a gente vai estar recebendo essa nova ilha, hoje eu vou estar falando aqui com vocês coisas que eu acho que vão ter nessa ilha, como ela pode funcionar. E é claro, vou dar minhas teorias aqui também, vou falar coisas que eu acho que vão ter nessa ilha. E também vou mostrar algumas coisas que vocês talvez não perceberam. Então se você já está animado pra amanhã, pra nova ilha, pra ver os novos monstrinhos, como vai ser o som de cada um deles, já deixa o likezão. E lembrando que amanhã a partir de meio dia eu vou estar postando vídeo dessa nova ilha pra vocês. Bom, e como vai funcionar essa ilha? Como a gente pôde ver no trailer, galerinha, essa ilha vai funcionar de uma forma totalmente diferente, com a nova mecânica chegando no jogo. Essa mecânica vai ser uma mecânica onde a gente vai estar fundindo os critters da ilha. Sim, a gente vai precisar dos critters, que são chamados de Mibis. E como a gente viu no trailer, os Mibis vão puxar uma energia do portal, que está totalmente ligado com as ilhas espelhadas. E assim que eles conseguirem puxar essa energia, eles terão suas variantes. E cada Mib terá sua variante de acordo com o elemento etéreo da ilha que eles conseguiram pegar este poder. Bom, a gente não sabe como que vai funcionar meio que essa nova estrutura, que vai puxar esse poder das ilhas espelhadas. A gente não sabe se a gente talvez vai precisar que os Mibis absorvam os etéreos de cada uma dessas ilhas. Ou se eles simplesmente vão absorver o poder da ilha em si, e assim a gente consegue sua variante de cada elemento etéreo. Mas o que a gente sabe é que eles vão puxar esse elemento das ilhas espelhadas. E assim eles vão ganhar suas variantes. E com essas variantes, vocês irão juntar lá naquela estrutura. Fundi-los, e assim serão criados os novos etéreos. Muito legal ver, galerinha, que a BBB está explorando bastante as ilhas espelhadas agora com essa nova atualização. Que praticamente elas serviam somente pra gente fazer teorias sobre a lore do jogo e fazer farms. Mas agora elas terão uma grande importância nessa nova ilha. E é claro, a gente não sabe como realmente vai funcionar. Somente amanhã a gente vai descobrir como que a gente vai utilizar essa nova estrutura que utiliza das ilhas espelhadas para criar as variantes dos Mibis. Então com certeza essa também vai ser uma ilha do My Sigmonsters, aonde os critters vão ter muita importância. E vão ser essenciais para a nossa evolução na ilha. Pois já que a gente falou da nova estrutura, na verdade das duas estruturas, aonde a gente vai fundir os Mibis. Que eles precisam absorver o poder do elemento etéreo de cada uma das ilhas espelhadas. Agora a gente vai estar vendo sobre os novos etéreos. E sim, galerinha, teremos mais etéreos no jogo. Mas agora serão etéreos de 3, 4 e 5 elementos. Como a gente consegue ver lá no trailer, quando os monstrinhos estão se fundindo para criar o Anglor. Que no caso é o único etéreo que a gente realmente viu o design dele totalmente ali no trailer. A gente consegue ver que 3 Mibis se fundiram para estar criando esse novo etéreo. Então a gente já consegue ver que os novos etéreos dessa ilha serão de 3 elementos para cima. Pois já dando um spoiler para vocês, o Anglor que é esse etéreo aí, os elementos dele vão ser o elemento de plasma, o elemento sombrio e o elemento de cristal. Então vai ser essa combinação, vocês vão precisar desses 3 elementos para estar fazendo ele. De alguma forma você vai precisar conseguir esses 3 Mibis. Então talvez essa ilha tenha uma dificuldade um pouco elevada. Até porque a gente vai precisar de bastantes Mibis. E talvez se a gente precisar sacrificar monstros etéreos. Cara, vai ser difícil viu? Mas vai ser algo bem legal. Imagina a quantidade de caco que esses etéreos vão produzir. Também já está aí outra coisa. Com certeza essa ilha vai ser totalmente movida a cacos. Eles vão produzir cacos. A gente vai precisar de cacos para remover obstáculos, comprar estruturas, evoluir o castelo no início. Então se você tem cacos aí, guarda para amanhã. Como no MySig Monsters a gente tem 5 elementos etéreos. Isso nos diz, galerinha, que nessa ilha a gente vai possuir 10 monstros de 3 elementos etéreos. Sim, é uma quantidade muito grande. 5 monstros etéreos de 4 elementos e 1 monstro de 5 elementos etéreos. Então no total a gente vai ter 16 monstros nessa ilha. Galera, é uma quantidade muito grande de monstros. E com certeza vão ter muitos monstros diferenciados. Galera, imagina o etéreo de 5 elementos. Mano, ele vai ser extraordinário. Ele vai ser muito, muito da hora. E com certeza muito bizarro e muito louco. Então a música dessa ilha, galera, já se prepara que vai ser lindíssima. Galera, mas mesmo essa ilha tendo essa quantidade enorme de monstros, com certeza amanhã. Na atualização 4.1 que a gente vai estar recebendo, a gente vai ter a ilha somente com 5 monstrinhos. Vão chegar, claro, esses 5 monstros mais a nova ilha. E a nova mecânica. Mas de acordo com os meses e as semanas, a gente vai ganhando novos monstros nela. Então tenha o calma, tenha o calma, que a ilha não vai chegar completa. Vai chegar com poucos monstros. E de acordo com o tempo, a gente vai completando. Assim como todas as últimas ilhas que lançaram no jogo. Mas vocês sabem, né mano, que no trailer a gente viu somente um etéreo. E viu ali a sirueta de outros. Mas em uma imagem da Apple Store, que eles divulgaram dessa nova atualização. A gente consegue ver meio que a sirueta quase que perfeita. De dois etéreos dessa ilha. E é claro, pelo que a gente consegue ver, é o Barret. O nome dele em inglês é Barret, que é aquela ilhama lá. E ela tem várias bocas no corpo. Mano, eu achei bizarrão isso aí. Mas ele ficou da hora, viu? Quer dizer que ele tem várias bocas durante o seu corpo. O outro a gente não consegue ver muito sobre ele. Mas a gente consegue ver um pedacinho dele também. Põe um detalhe muito legal que a gente consegue ver no trailer, galerinha. É que essa ilha vai se passar dentro, literalmente, da ilha etérea. Porque a gente consegue ver em várias partes do trailer. Os olhos, a parte interna do colossal. Mano, é muito louco. É literalmente dentro do colossal da ilha etérea. Bom, no trailer a gente consegue ver, galerinha. Um é a estrutura, ou no caso, um obstáculo padrão da ilha. Que se você olhar bem pra ele, tem uma sirueta dentro dele. Que isso talvez seja mostrando pra gente o critter dessa ilha. E, mano, esse critter parece bonitão. Ou talvez esse aí é outro etéreo. Talvez o etéreo de cinco elementos? O design mostrado pra gente antes da hora? Cara, esse monstro aí, esse critter é bonitão. Pois é, claro, né, galerinha. No próprio trailer a gente teve uma palinha da música. Vou deixar vocês escutarem mais uma vez aí. Pra vocês tirarem suas conclusões. Será que a música já vai chegar desse jeito que eles colocaram no trailer? Ou eles colocaram essa música no trailer e ela vai chegar totalmente defasada quando a ilha entrar no jogo? Aí, lembrando. Talvez amanhã a gente também receba o novo mapa. Talvez ele chegue amanhã no jogo. Cara, seria muito bom. Eu quero muito que esse mapa chegue logo. E, com certeza, amanhã é uma boa hora pra ele poder chegar no jogo. Claro, né, galerinha. Eu tenho que dizer pra vocês que vocês vão precisar, com certeza, de muitos diamantes pra completar essa ilha. Então, galerinha, se prepara. Mano, vai ser muito top. Eu tô muito animado pra ver como que vai ser essa mecânica. Como que vai funcionar esses novos etéreos. Os sons que eles vão fazer. E, é claro, todas as curiosidades que eles vão trazer pra gente também. Cara, tô muito animado. Finalmente, uma nova ilha vai chegar amanhã. Mas, rapaziada, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Lembrando, deixa o likezão aí no vídeo. E comenta o que vocês esperam pra amanhã. Comente aí se vocês estão animados. Se vocês vão conseguir a ilha. Ou se, infelizmente, vocês não vão conseguir. Mas vão estar acompanhando aqui os vídeos do canal. Pode ficar tranquilo. Eu vou trazer aí vários vídeos sobre essa nova ilha. Várias teorias. Quando eles lançarem novos monstros. Cara, vai ser da hora demais. Uma nova saga. Oficina etérea. É nóis, galerinha. Tamo junto. Fui! Tchau. 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 Tchau.